Big Boots é na cozinha do Clube do Gordinho e vamos preparar mais uma delícia, eu e você. Hoje vamos ter queimpadinha de camarão, totalmente desconstruída, totalmente diferente. Vamos usar aqui as maravilhosas massas prontas da Arosa, coisa de primeira que vai facilitar muito a sua vida. Vamos lá? Muito bem, como nós vamos usar a massa pronta da Arosa, já as tortinhas aqui, a base de tortinha mil folhas, nós vamos apenas preparar o recheio, tá bom? Então a massa, a gente deixa recheio e cobertura. O que nós vamos preparar é um recheio meio diferentão, tá? Então eu tenho aqui uma cebola branca, um pedaço de cebola branca, vamos cortar, vou usar também. Tenho aqui um tomate, vou descartar aqui essa parte, tá? Um pedaço de tomate também, que vai dar cor, sabor na nossa empadinha. Outra coisa que eu vou colocar, olha só que maravilha, as folhas de manjericão. E por que eu estou rasgando e colocando tudo grosseiramente aqui? Porque nós vamos bater isso, vamos passar pelo liquidificador. Inclusive, já vamos pegar aqui, né, o liquidificador e começar a colocar as coisas aqui dentro. Olha, cebola, tá? Ok? Cebola, tomate, o manjericão, pode ser outra erva, poderia ser uma salsa, poderia ser um coentro, aí vai na sua. Um pouco de camarão, tenho aqui um camarão médio, que eu só dei um susto nele, né, na água. Só dei uma branqueadinha nele, na água, passando rapidamente, para ele, né, soltar o excesso de líquido e para a gente poder trabalhar mais tranquilo. Ó, estou colocando aqui uma meia dúzia de camarão, né? No liquidificador, no liquidificador sim, ele que vai dar muito sabor para a gente nessa empadinha. Ok, outra coisa, ervilha, tá? Não tem ervilha na empadinha? Vou colocar um pouco de azeitonas também, não vai azeitona na sua empada? Vai. Então, na nossa também vai. Um pouquinho, porque ela é salgada, só para dar um toque. Bom, já que nós falamos em salgado, vamos fazer agora o tempero aqui da nossa empadinha, tá? Sal, ok? Um pouquinho de sal. Lembrando que, né, já temos outras coisas salgadas aí, como a azeitona. Um pouquinho de glutamato monossódico, também conhecido como aginomoto. Eu gosto, quando trabalho com peixe, eu acho que tem que ter um pouquinho sim. E um toque de pimenta do reino, que vai dar aquele sabor bem legal. Certo? Muito bem? É isso? Ótimo! Vamos colocar no liquidificador, aqui. Opa! Beleza? E vamos dar bala. Ok, batidinho lá, tudo em ordem. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos acender o fogo aqui e vamos refogar, né, aquela... Essa pasta, né, esses ingredientes que nós batemos, ok? Então, vamos colocar aqui. Ok. Nossa frigideira no fogo. Deixa aquecer, tá? É o que eu falo, né? Frigideira boa. É frigideira quente. Panela boa. Na verdade, isso aqui não é uma frigideira, é uma wok. Um pouquinho de azeite, que eu vou agora refogar, tá? Essa massa aqui da nossa empadinha. Olha só. Ok? Puxando aqui. Aproveitar tudo. Nós queremos essa massa, gente, firme, tá? Claro que agora que eu vou aquecer ela um pouco, ela vai ficar mais líquida e tal. E por isso que eu tenho aqui uma maizena, tá? Uma maizena, um amido de milho, para se precisar engrossar. Acho que uma colherinha ou outra vai entrar e vai ser bem legal. Vamos refogar isso aqui. Deixa eu ir aquecendo aqui só a mistura que nós fizemos e o azeite. Ok? Beleza. Como que nós vamos encher as nossas forminhas? Ok? Vamos lá. Então, nós vamos encher da seguinte forma, ok? Temos aqui já as forminhas. Eu tenho aqui um camarão um pouco maior, tá? Um pouco maior não. Um belo camarão, tá bom? Esse camarão grande aqui, ó, já começou a refogar lá. Vamos lá. Podemos esquecer aqui, hein? Não é uma coisa demorada, tá? Vamos refogar rapidamente. Mas precisamos ficar atento aqui, ok? Não é a cor mais bonita do mundo, não é a coisa mais bonita, mas vai ficar... Os nossos meios vão justificar o fim, tá bom? O fim vai justificar os meios. Ok, voltando aqui no camarão, olha, cortar um pedaço quadradão, bonitão, né? Para cada um. Podemos pegar, inclusive, aqui, gente, ó... Se você quiser pegar o primeiro pedaço de cada camarão, também pode, né? Para você depois... Vamos temperar esse camarão. Esse camarão, é claro, tem que ter sabor. Eu tenho aqui, ó... Um limãozinho cravo. Vamos pôr aqui um pouco de limão cravo. Olha só, que bonito. Esse camarão aqui, eu também dei um susto nele só. Coloquei na água... Na água quente, rapidamente. Ok. Tá? Vou colocar aqui no fogo baixo. Coloquei na água quente, rapidamente. E só para dar um susto, está vendo como ele está cru ainda, mas... Não totalmente, aquela coisa, né? Como tirou do saquinho. Pimentinha do reino. É isso aí. Muito bom. Vamos agora montar. Aqui, ó... Um pedaço em cada um. Ok. Pedacinho em cada um. Opa, faltou uma aqui. Cadê, 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 cadê? Tá aqui dentro da caixinha. Deixa eu pegar. Estou usando a massa da Arosa. A massa folhada, a tortinha de massa folhada da Arosa. Que é muito legal. Já bem pronta. Vai facilitar muito a sua vida para preparar essa receita. Principalmente. Tá bom? Já coloquei. Vou colocar mais coisas. Tenho que dar atenção aqui a essa misturinha. Pessoal, é isso aí então. Está bem cozidinho já aqui. Ficou uma massinha como eu quero. Não vou colocar amido. Não precisou. Tá? Vamos terminar de rechear aqui agora essas... Essas nossas empadinhas. Vamos colocar aqui uma ervilhinha. Aqui, ó. É, sabe? Bem pouquinho mesmo. Porque todos os sabores já estão naquela massa. Ok? Isso aqui é só para agregar. Olha que morder assim, né? Ter alguns pedacinhos, alguns ingredientes. Vou pegar aqui um tomatinho. Vou colocar também um tomatinho. Olha aí. Tá? Pode ser só um pedaço. Olha aqui que bonito. E gostoso. Coisa boa. Vai ficar bem legal isso aqui, ó. Pedacinho de tomate. Lembrando que todos esses ingredientes nós já temos lá. Então, isso vai agregar muito sabor. Já temperamos. Quer colocar uma azeitoninha? Vamos colocar? Para ficar mais cara de empada mesmo? Vamos. Olha aqui. Azeitoninha. Olha só. Ok? Foi em todas? Tem aqui? Ótimo! Sobrou um tomatinho aqui. Vai também. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós já temos aqui o recheio sólido. Já temos aqui o recheio úmido. Vamos preparar agora a cobertura. Cobertura, gente? Farinha panko. Tá? Olha aqui. A cobertura já tem a dica lá para você, hein? É a nossa dica especial dessa receita. Farinha panko e parmesão. Aliás, deixa eu falar aqui com vocês, hein? Se você curtiu os nossos vídeos, curte os nossos vídeos, nossas redes sociais. Tem o Clube do Gordinho lá no Instagram. Vai lá, dá um like, curte lá. Segue a gente, que é bem legal. Tem muita foto, muita receita. E, é claro, passe para frente aí o YouTube, né? Pessoal, nós estamos crescendo aí. Estamos com bastante gente no nosso canal. E você é importantíssimo para divulgar e replicar isso aí. Ative o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo do Gordinho, você será avisado, ok? Olha só a nossa crosta. Já está aqui prontinha. E agora, nós vamos montar as empadinhas para levar ao forno, ok? Deixa eu colocar aqui. Tirar de cena aqui esse camarão. Vamos aqui com o nosso recheio, que não é o mais lindo, mas com certeza é gostoso, ok? Aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó. Vamos colocando. Tenho cuidado para ele dar uma decidinha, tá? Aqui, uhum. Vamos enchendo aqui as nossas tartelettes, nossas forminhas já prontas. Colocando aqui um pouquinho, tá? Ele vai descendo. Muito bem. Deixa eu ver. Essa daqui precisa de mal um pouquinho. Ok. Agora, gente, ó. Vai acertando aqui. Vou colocar a mão limpa, viu? Vou colocar aqui. Aqui. Tudo pronto, tranquilo. E agora, nós vamos pegar aqui uma forma. Tirar de cena esse aqui. Já foi. Já foi. Agora, nós temos uma forma que dá para ir lá, né? No forno. Vamos colocar aqui as nossas empadas. Vamos fazer o seguinte. Vamos cobrir antes de colocar lá, para não fazer muita sujeira no fundo da forma. É isso aqui, gente, ó. Ó. Nem que caia um pouquinho aqui. Não tem problema. É isso aqui. Olha aqui. Tá vendo? Essa é a nossa cobertura, ó. Isso aqui vai derreter o queijo. Vai dar aquela crocância na farinha panko. Olha que bonitinho. Tá? Queijinho. Ok. Olha que bonitinho. Beleza? Dá um apertinho aqui, tá? E agora, a gente coloca aqui, ó. Para levar para o forno. Lembrando, gente, que essa massa já está pronta. Ela já está assada. Então, não precisa assar muito, chegar. Mas elas ainda suportam ir ao forno. E ainda uns 15, 20 minutos para que tudo cozinhe. Para que tudo fique bonitinho. Ah, meu Deus. Agora sim, nós vamos dar o toque aqui, né? Mais camarão. Claro, empadinha de camarão. Vamos pôr camarão. Olha aí. Tá bom? E, então, vai facilitar muito. Não vai ter que fazer a massa e tal. É uma ótima dica para vocês fazerem aí, né? Para uma festa, para um evento. Olha aí. Prontinho. Vamos levar para o forno. Eu acredito que 15, 20 minutos no forno. Se tiver aquele dourador em cima, perfeito. Você deixa 10 minutinhos no forno total. E depois, só um pouco no dourador para a coisa ficar bonita. É o Clube do Gordinho, hoje, preparando empadinha de camarão. Vamos para o forno. Opa, gente, ó. 20 minutinhos de forno. 20 e pouco. Com dourador. Olha aí. Porque, né? Eu já estava quase tudo pronto. Tudo já pré-cozido, né? Olha só que bonitas. As nossas maravilhosas empadinhas de camarão. Vamos colocar aqui para ficar mais bonito ainda. Olha só. Que show. Ah, ficou bonito. Tudo que vai camarão, né? Dá uma cor e um sabor, assim. Muito legal. Olha só. Bom, a receita completa você tem no nosso site. Que está lindo, novinho. Um site blog, assim, muito legal para você interagir. E é lá que você encontra 20 anos de receitas e delícias do Clube do Gordinho. A receita completa dessa daqui está lá, né? Com foto, com tudo bem legal. Outras maravilhas para você também. Então, www.clubedogordinho.com.br. Um dos sites mais antigos do Brasil. Um dos mais acessados também. É muito legal aí. 20 e tantos anos aí. Beleza? Está prontinho, então? Eu usei as barquinhas Mil Folhas prontas da Arosa. Maravilhosa. Tanto para fazer doce quanto salgado. Dá para fazer muita coisa boa com isso daqui. E facilita muito na cozinha. Você ganha um tempo danado, ok? Ficou tudo bom, tudo bonito. E agora a gente vai provar. Será que ficou gostoso? Ah, ficou bonito, hein? Olha só. Coisa bonita, apresentável. Vamos provar. Será que ficou boa? Hum, olha só. Está vendo? Essa massinha aqui está crocante, gostosa. E todo aquele recheio batido. Deixa eu ver. Hum. Olha. Aquele pedaço de camarão que estoura na boca. Hum. Maravilha. Gostou? Então, faça na sua casa também. Chame todo mundo e diga que a receita é do Clube do Gordinho. Semana que vem tem mais. Tchau. Hum. Delícia. See ya. Tot, tchau, tchau. Gör. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. indices, llei. Isso, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.